O Natal é feito de magia e ilusão. Foi com esse espírito que a Câmara Municipal de Vinhais organizou uma festa com o Circo de Natal. Fez todas as crianças estar altas e gargalhadas. Esta iniciativa é a festa de Natal dos meninos do pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho de Vinhais, em que estão aqui reunidos todos, e os trazemos dos vários locais onde existem as escolas, no sentido de lhe proporcionar um dia diferente, tendo em atenção esta época natalícia. Agora de manhã vão ter aqui várias atividades, com palhaços, com música, com alegria, digamos que é isso o mais importante. Pois já à tarde vamos ter a chegada do Pai Natal e a entrega das prendas. Portanto, o que faz sentido é que este seja um dia diferente também para eles, um dia com o verdadeiro espírito natalício. O Natal tem uma importância fundamental, sobretudo para as crianças, portanto, e faz todo o sentido que haja várias atividades relacionadas com o tema do Natal, com o Pai Natal, com música de Natal, com palhaços, com alegria, com brincadeiras. Portanto, é proporcionar-lhes um dia diferente, até porque há escolas que não funcionam aqui na vila, funcionam também nas aldeias, e nós fazemos questão que haja aqui, como deve ser, uma igualdade, e que todos os meninos tenham direito, digamos, a este dia. É uma preocupação do município, já há muitos anos, que a festa de Natal é sempre uma das preocupações da Câmara Municipal e é sempre programada com especial carinho e com bastante antecedência. Hoje temos aqui o circo à Aquarela Mágica, que vai, com certeza, fazer a delícia de todas as crianças. Esperamos é que as crianças saiam felizes e com esperança e acreditar no Pai Natal e em Jesus e que saiam cheios de alegria. Baseia-se num circo de Natal em que nós temos que encontrar o melhor talento para podermos levar até ao Polo Norte e oferecer assim uma tarde muito animada ao Pai Natal. Líram que temos muita variedade de talentos, ou seja, temos o mágico, temos as bolas de sabão, temos os palhaços. Eu também faço ali algumas brincadeiras com o público e eles ali costumam alinhar-se sempre, sempre, sempre em tudo. E este público foi maravilhoso. Da parte da tarde, a festa continuou com a chegada do Pai Natal e a entrega de prendas a todas as crianças presentes. Uma festa animada, onde a pequenada pode sentir o espírito natalício e, acima de tudo, rir muito. Pinheirinho, pinheirinho, derrame os verdinhos para aceitar, para aceitar porras, pinheirinhos.